Hum, oi gente, a jornalista e apresentadora Daniela Lima deixou a CNN Brasil após 3 anos de atuação na emissora. Lima comandava o programa CNN 360, tendo sido substituída pela jornalista Raquel Landim nessa quinta-feira 22. Segundo o portal Notícias da TV, a jornalista pediu demissão do canal devido a uma proposta da Globo News. No fim da edição de quarta-feira 21, Daniela Lima se despediu do público. Muito obrigado a você que ficou comigo até hoje, até a próxima, disse a apresentadora encerrando o programa. Em nota à imprensa, ela desejou vida longa à CNN Brasil. Muita gente diz que ela sempre foi um dos principais rostos da emissora e muita gente vai ficar com saudade. E agora, será que é verdade que ela vai para a Globo News? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!